Vou mostrar como é que faz E o Gabigol é antileno Toda bola vai ali Ele troca, ele faz doido Ele faz nós sorrir E toda saída jovem Já falou, já falou Demorou, mas sou hobby E Gabigol, olha só Eu sou o pai, sou o rei da religião Tá ligado que o queixo Mora no meu coração E se deixar eu de pragui É o azote, o representador E lá dentro de jogo Claro que eu tô pedalando Olha só o Pitbull, o Gabigol E o Roque, na defesa Pau, pode tapar Mas sim, o Chiquinho E o Paulo, olha só que nós tá aí Lá no gol, tem bandelê E o suplente ao Radim Olha só que eu tô inspirado E vou falar para você Tá ligado, eu sou o peixão Seu peixão até morrer Eu sou o rei da vida Vou mandar o coração Lá, pra que lado eu tiro Lá, mano, sem campeão Só, sai do céu da frente E o bonde tá pesado O Roque tá na vida Mas não tá, é bom a barulha E lá dentro de novo Contada, uma bebeça Lá, pra que lado você tem pirão E tu pode ver pra frente O modo está já É nosso lugar de goi Quando torre, nós tentou E nós jogou E não pegou, comemorou Olha só, tá ligado? Eu vou parando por aqui Lá, quem dormitou É que eu sou o Roque E eu desci Caralho!